OUVE BRASIL Esta história do grande estadista Leonel de Moura Brizola Interpretado por Adalberto Mendes No dia 21 de julho Assim que anoiteceu Assistindo jornais minha voz emudeceu E eu tomei conhecimento do fato que aconteceu Foi mais um golpe profundo que o povo se comoveu E os jornais todos anunciavam Leonel Brizola morreu Sessenta anos de história Sem faltar inspiração Defendendo nossa pátria com a bandeira na mão Nacionalista e estadista Voltado à educação Corajoso e destemido Um homem de posição Foi um exemplo de vida Orgulho desta nação Nascido em Carazinho Cidade do interior Se mudou pra capital E estudando se formou Ao lado de Getúlio Vargas Foi prefeito e vereador Deputado estadual e federal Três vezes governador Defendendo o socialismo E o povo trabalhador Deputado estadual e feia Dizendo nos episódios Segunda em�itar Sempre surge Keu participar Igual Deputado Esp cutter A Depois Obrigado.